Registrar que neste final de semana, entre os dias 25 e 27, nas águas do Caparó Capixaba, no nosso município de Iuna, vai acontecer a terceira feira de negócios do município. Uma organização da Associação Comercial e Industrial de Iuna, com a parceria com a Prefeitura Municipal. Iuna é um município, como eu disse, está na região do Caparó Capixaba, o município da agricultura, que tem a sua base econômica, que movimenta o comércio dos maiores da nossa região. Convidado a todos a prestigiar esse evento da Associação Comercial. Mais de 80 expositores estarão presentes e Iuna, que tem no prefeito Wellington, que tem no vice-ledio, tem na nossa Secretaria de Agricultura, ações importantes para facilitar a vida do homem do campo, como a melhoria das estradas e infraestrutura, e terá sempre o nosso apoio. Por isso, quero convidar a todos a estarem Iunda com a gente, nesse final de semana, na feira de negócios.